Vai, a boga, a boga, vai, a boga, a boga DJ Bungu que tá tocando para todas as meninas Hitme, 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 Paxina Hitme, 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 Paxina DJ Bungu que tá tocando para todas as meninas Oh, 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 vai Joga Pepeca pra baixo, Hitme, Joga Pepeca pra cima Se brotar na minha base, o pau vai quebrar de quina Joga Pepeca pra baixo, Hitme, Joga Pepeca pra cima Joga Pepeca pra baixo, Hitme, Joga Pepeca pra cima Joga Pepeca pra baixo, Hitme, Joga Pepeca pra cima Se brotar na minha base, o pau vai quebrar de quina Vai, 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 vai quebrar de quina Vai, a boga, a boga, vai, a boga, a boga, a boga DJ Bungu que tá tocando para todas as meninas Hitme, 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 Paxina Hitme, 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 Paxina DJ Bungu que tá tocando para todas as meninas Oh, 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 vai Joga Pepeca pra baixo, Hitme, Joga Pepeca pra cima Joga Pepeca pra baixo, Hitme, Joga Pepeca pra cima Joga Pepeca pra cima, Hitme, Joga Pepeca pra cima Se brotar na minha base, o pau vai quebrar de quina Joga Pepeca pra baixo, Hitme, Joga Pepeca pra cima Joga Pepeca pra cima, Hitme, Joga Pepeca pra cima Se brotar na minha base, o pau vai quebrar de quina Vai, 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 a boga